Se você tá falando sobre a beleza, você falou que você queria e se você não aguenta a resposta, você é tristeza Eu tô jogando o jogo com defesa, hip hop, mano, eu ponho na mesa Se você não aguenta, você vai embora, se você vem, eu honro com sua cabeça Lá com aquele beat mais pesado, eu preciso muito, muito mais do que nunca da vida da ajuda de vocês, certo? Vamos aí, DJ! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Então vamos lá, novamente, certo? Ó, 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 ê, 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 então pode voltar o beat, pode voltar, ação round Vou te voltar aqui, eu sou muito mais ainda em ground Só que você perde, não vai ter nem sentido de revanche Vai voltar no round, pra você ver se tem uma chance de me ganhar Você não vai ter, por isso mesmo que você é fraco, é que não proceder Ele é sniper, vai dar um tiro seco, só que você se esconde, não bota a cara no banco É não, isso que eu tô vendo, você pode me ir, meu mano Que agora eu já tô aqui te batendo Você é o freestyle aqui, não tá exercendo E eu que tô agora te batendo no momento Sniper americano, só que fica escondido Esse MC na minha frente tá despercebido Se você não tá vendo, aliado, o sol tá me favorecendo Hoje eu que tô iluminado Tá iluminado não pelo sol, você tá é ofuscado Por isso não consegue, mano, atirar no alvo Você sabe que é ruim, mas aí só foi esforçado Eu tô de longe mesmo, mano, e nunca aqui eu trago Se eu tiver de perto, mano, com certeza eu mato Voltaram no round pra não ver o ultimato Tentaram ver quantas vezes eu consigo seguir e te mato Mostro pra você que é rima, causa infarto Vamos ver, é fraco, cozido e fugido O sol na minha vista, mesmo assim não tá perdido Sempre vai remolendo o seu pote Porque mesmo se eu enxergar, eu vou guiar Vai dar o hip hop, vai, é só na venta Você tá buscando e cê não aguenta Então fica tranquilo, cê se ausenta Vai voltar ao round duas vezes e você treme Agradece a Lerj, segunda chance nem não queime Eita porra Vamos que vamos rapidamente, rasteiramente, por ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas de Depay Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de Magrão Magrão a zero, é isso? Quer que pegue de novo? Demorou Aí, vamos pro barulho, se não for a gente vai pela mão, certo? Pra um sai com vontade, barulho, pras rimas de Depay Diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de Magrão Magrão a zero e quem terminou? Todo mundo ficava o DJ, ah, deixa eu tocar em 20 minutos Ei, ei, quem parece, quem parece, boa tarde pra nós, família Tá bom, levanta a mão, pinta a vontade no bagulho Vamos fazer uma vibe da hora, certo? Indiferente do gerador cair, quem não pode parar é nós Oh 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 Bate o cara no tempo, bate o cara no tempo Bate o cara no tempo, bate o cara no tempo Bate o cara no tempo, bate o cara no tempo Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem!